Música Cristo nasceu na som do ouvir O vosso rei saudai Os corações a ele abri Ó terra e céus cantai Ó terra e céus cantai Ó terra e céus rei Ao fim de Deus salvador Vós, homem, celebrai Forrestas, rios e prazos em flor Por bem te exaltar Por bem te exaltar Por bem te exaltar Em minhas nações Governará Com graça divindão Glorioso dom Concederá De glória perenal De glória perenal De glória, de glória perenal De glória, de glória perenal Com graça divindão Glorioso dom Concederá De glória perenal De glória perenal De glória, de glória De glória, de glória perenal De glória, de glória perenal Não mudou mais Não mudou mais Al reino Tei Não mudou mais Não mudou mais Tanto louvar o reino de Deus Louvar o batir, Senhor Tu és o meu Senhor Tanto louvar o reino de Deus Todo o dom concederá De glória perenal De glória perenal De glória, de glória perenal De glória perenal De glória perenal De glória perenal De glória perenal